Então vamos lá resolvendo a questãozinha do Enem de 2021. Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para uso dos alunos. Há duas possibilidades. Um, um laboratório do tipo A, com capacidade para 100 usuários, a um custo de R$180 mil e gasto de R$60 mil por ano para manutenção. Dois, um laboratório do tipo B, com capacidade para 80 usuários, a um custo de R$120 mil e gasto com manutenção de R$16 mil por ano. Considera-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado em totalidade de sua capacidade. A economia da escola na utilização de um laboratório tipo B, em vez de um laboratório tipo A, num período de 4 anos por usuário, será de por usuário. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto a gente gasta aqui por usuário no tipo 1, no caso eu vou chamar de A, que ele chamou de A, e no tipo B aqui. Bora ver a diferença dos dois. Então o que a gente vai fazer aqui? Capacidade para 100 usuários a um custo de R$180 mil e gastos de R$60 mil por ano. Então o total de gastos aqui vai ser o quê? R$180 mil mais R$60 mil por ano. Só que são quantos anos? São 4 anos. Então esse carinha aqui vai dar R$240 mil. R$240 mil mais R$180 mil dá R$420 mil. Esse aqui é o total dos custos. Agora eu vou dividir o quê? Por 100. Então vai ficar assim, ó. Vou apagar esse cara aqui. Por que eu estou dividindo por 100? Porque eu quero saber pelo total de usuários, né? Então aqui vai ficar R$420 mil dividido por 100. Corta aqui. Corta aqui. Esse cara vai ficar R$4200. Então eu estou gastando lá R$4200 por usuário. Vou até escrever aqui por usuário. Usuário. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Mesma pontinha. Então, ó. R$120 mil mais R$416 mil. São 4 anos. Esse cara aqui dá quanto? Esse cara dá R$64 mil. R$4 vezes R$16 mil. R$64 mil mais R$120 mil dá R$184 mil. O que eu vou fazer? R$184 mil. Vou dividir por R$80 mil. Posso cortar esse zero com esse. R$2. Dividir por 2. Aqui vai ficar R$92. Vai dar R$4 aqui. Dá para dividir por 2 de novo. Vai dar R$46. Vai ficar R$2 aqui. Vou dividir por 2 de novo. Vai ficar R$23. Fiz uma confusão aqui, né? Esse cara aqui vai dar R$2.300. Eu bagunciei essas contas. Eu bagunciei essas contas. Se você quiser fazer aqui de novo. Só você fazer aqui. R$484 mil. Dividido por R$80. Corta aqui. Vai ficar R$2. Menos R$16. Sobra R$2. Desce o 4. Dá 3. Vai ficar menos R$24. Dá 0. Pega esses dois zeros e põe aqui. Também é mais simples. Isso aí corta aqui. Acabou que ficou meio esquisito o que eu fiz. Show! R$2.300 por usuário. E aqui R$4.200 por usuário. O que eu tenho que fazer? R$4.200 menos R$2.300. Para eu saber a diferença que está sendo por usuário. Esse carinha aqui dá R$1.900. O que dá a letra bem demais. De mais! Tchau!